Foi realizada na manhã dessa terça-feira a visita de representantes do sistema Agroamigo e Banco do Nordeste. O programa de financiamentos existe há mais de 15 anos e é destinado a empreendedores rurais. A repórter Vívia disse, conversou com os representantes dos órgãos e tem os detalhes aqui, né Vívia? Boa tarde novamente. Oi Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o programa Agroamigo do Banco do Nordeste. Mas quem vai dar detalhes sobre este assunto é o coordenador do programa que veio lá de Teoflotone, é o Fábio Martins. Começa falando para a gente, Fábio, o que é este programa Agroamigo? Bem, bom dia. O Agroamigo é um programa do Banco do Nordeste, um programa que já existe há mais de 15 anos no mercado. Hoje a gente é o maior programa de microcrédito da América Latina e a gente faz financiamentos para todo o público do Pronaf, do Grupo B até o Grupo Variável, podendo chegar até 80 mil reais de endividamento com o agricultor familiar. Alguns financiamentos têm bônus e outros têm uma taxa de juros muito atrativa. Olha só, Nico, o gerente do Banco do Nordeste, Carlos Júnior, está aqui ao meu lado. Carlos, começa falando para a gente como é que o programa Agroamigo se situa dentro do banco. Bom, boa tarde aos telespectadores. O Banco do Nordeste, ele apoia os agentes produtivos desde o microcrédito até as grandes empresas. Nesse sentido, nós temos dois programas de microcrédito. Um é o Crede Amigo para os empreendedores urbanos e o outro, o Agroamigo para os empreendedores rurais. No caso do Agroamigo, em particular, é um programa que, ao longo do ano, ele concede cerca de 3 bilhões de reais em financiamentos. E, digamos, é o primeiro apoio para esses empreendedores pequenos da área rural, que, quem sabe, um dia vão crescendo, 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 até se tornarem grandes produtores. Ok, muito obrigada. Agora, vamos voltar aqui com o Fábio, que eu quero saber como é que esses programas ajudam esses produtores rurais. O Agroamigo financia, como o Carlos disse, o pequeno agricultor, onde ele está se iniciando com sua atividade. E a gente dá todo o suporte financeiro, orientação financeira, para que ele consiga desenvolver sua atividade e consiga realmente ter bons resultados, bons frutos na aplicação do recurso. Vocês acreditam que esse programa deve atender, em média, quantos produtores rurais aqui no município de Governado Valadares? Pelas pesquisas que a gente fez, a expectativa é que a gente atenda hoje, inicialmente, em torno de 900 famílias que já estão cadastradas no Pronaf. E me fala uma outra coisa, esse dinheiro, essa linha de crédito, ela pode ser usada somente para fins rurais ou não? Não, o Agroamigo financia atividades agropecuárias e também não agropecuárias, incluindo serviços e outras atividades que possam ser desenvolvidas no meio rural. E quais são os critérios para que esses produtores possam ter esse benefício, essa linha de crédito? O primeiro critério é ele se enquadrar no Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, ele tem que ter a DAP, que é um documento fornecido pela EMATER, de cada município. Fala para a gente, quais são as demandas de Governado Valadares? Por que vocês escolheram este município? Valadares foi incluída na área da Sudene agora, no final do ano passado. E assim, a gente criou muita expectativa, porque é um mercado promissor, nunca foi atendido pelo Agroamigo nem pelo Banco Nordeste. Então, esse é o nosso interesse de atuar no mercado. E parece que tem vaga aqui para Governador Valadares. Fala um pouquinho sobre isso. É bem lembrado. A gente está com a vaga aberta para a função de agente de microcrédito. Um agente que vai atuar com os agricultores familiares aqui na região de Valadares, municípios circunvizinhos. E como é que faz para a pessoa se candidatar? O primeiro passo é entrar no site do INEC, www.inec.org.br, clicar na aba Trabalho Conosco, que vai estar lá disponível a vaga para Governador Valadares. E é só se inscrever. Tá, joia. Fábio, muito obrigada. Carlos Júnior, também muito obrigada pela participação. Nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian, a todos os envolvidos. O Carlos esteve falando com a gente aí, sempre trazendo as informações aí da turma do Banco do Nordeste.